Se lá roe desse povo, que vai ter tudo aqui desse lado Baque a bala, que canção que eu tô podada Baque a bala, que canção que eu tô podada Baque a bala, que canção que eu tô podada Baque a bala, que canção que eu tô podada Baque a bala, que canção que eu tô podada Baque a bala, que canção que eu tô podada Baque a bala, que canção que eu tô podada Baque a bala, que canção que eu tô podada Baque a bala, que canção que eu tô podada Baque a bala, que canção que eu tô podada Baque a bala, que canção que eu tô podada Música 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 Música